Música Quinta-feira, meia-noite, a gente tá com você, gente carioca invadindo sua casa Com maior amor, fazendo um programa pra você Fique com a gente, porque aqui tem cultura Boa noite, boa tarde, bom dia minha gente, gente carioca já no ar Sempre um programa up to date pra você assistir E não durma sem a gente, às quintas-feiras, meia-noite no canal 14 da NET Já começando com o musical, ele que é um ícone da música popular brasileira É um ícone da juventude, é um ícone da nossa juventude também Por que não? Cazuza, o musical Sida Moraes esteve lá assistindo e conferindo Teatro NET Rio Cazuza Pro dia nascer feliz, o musical É gente Com certeza Cultura não tem idade Já passaram alguns anos E volta à tona O que um poeta Fez E como ele viveu intensamente Em todos os momentos Bom, Maria Padilha é sempre linda Hoje na estreia do Cazuza O musical O que você acha que pode acontecer? E se tratando de João Fonseca, Luiz de Abreu e Cazuza Pode acontecer de tudo Graças a Deus Ah, eu fico super feliz, é super bacana que tantos anos depois Ainda estejam falando e mostrando a obra do Cazuza, né? Vamos ver o espetáculo agora Tô super curioso Que pena que acabou a novela Ah, mas foi bom, foi um tamanho bacana, né? A novela foi ótima É muita emoção rever essas histórias, né? É, muita emoção E é muito próximo, né? Ele tá muito vivo, assim Dentro da minha geração, pelo menos Muito presente E todo mundo ainda aí Porque o Cazuza Se foi muito cedo, né? Pro artista que é Se foi muito cedo Então, isso é maravilhoso Que é uma oportunidade que a gente tem De estar com ele mais um pouco, né? De continuar a estar com ele Bom, eu acho que falar do Tiago em musical é complicado, né? E hoje, numa estreia, ele tá voltando à casa dele, né? Isso, voltando à casa Mas com o coração aberto, assim Porque eu amo esse diretor Eu amo o Cazuza Eu amo esse elenco Então, assim Eu vim pra me divertir Pra me entregar pra essa história Pra essas músicas que são fantásticas, né? E o Teatro Musical Brasileiro Viva o Teatro Musical Brasileiro! Brasil, mostra sua cara Cazuza Prefiro o tódio ao tédio Cazuza Nosso poeta Não aconselharia nenhum cachorro A me seguir na rua Cazuza Uma imaginação É que eu preciso dizer que te amo Com certeza Ah, eu tô achando espetacular A gente que viveu esse momento Que acompanha essa história toda Sabe que a coisa aconteceu assim O cara era corajoso pra chuchu E além de tudo Os meninos que fazem o espetáculo São sensacionais Esse menino que faz o Cazuza É perfeito Eles são ótimos A direção é beleza Eu tô me divertindo muito E me emocionando bastante também Nosso amor A gente inventa É uma maravilha Eu tô deslumbrado Com todo mundo Ele encarnou o personagem É o próprio Cazuza É impressionante O trabalho Aliás, o trabalho de todo mundo Tá maravilhoso Todo mundo cantando Um espetáculo Sei lá A gente tá aqui Não sente o tempo passar Pensando que já era o final Ah, tem ainda intervalo Tem mais E estamos aí Faz parte do meu show Quem não se lembra? Não, é lindo É lindo Realmente é um reencontro É um reencontro De uma plateia saudosa Com o seu astro Porque realmente Cazuza Renasce aqui nesse palco E seu papel de médico na novela? Esse médico todo caretão? É um médico sério Com uma história interessante De superação De uma história de diferenças E eu acredito Que só o amor é capaz De fazer com que esse médico Com uma cabeça um pouco Mais quadrada Quadradaça Possa Possa Quem sabe Ter uma cabeça mais redonda Pra mim é tudo Ou nunca mais Com certeza Eu sou muito fã do Cazuza Então eu vim aqui assistir Mas Mesmo conhecendo toda a história dele Todas as músicas dele Eu tô muito surpreso com o musical Porque o ator que faz o Cazuza É muito parecido Mesmo timbre de voz Passou por um segundo aqui Eu falei Ai o Cazuza Nossa Impressionante Assim E muito bem dirigido Eu sou fã da direção Do João Alfonso Seca Também Cenário Figurino Tudo lindo Eu acho que assim É imperdível Simplesmente isso Venham assistir E divirtam-se Quem tem sonho Não dança Com certeza Esse poeta Chegou até você De alguma maneira Na época dele E é tão atual hoje Que a gente volta A assisti-lo Ele é incorporado Todos estão O Ney tá incorporado O Frejá tá incorporado O Caetano tá incorporado A Bebel tá incorporada E a plateia tem êxtase E a gente tá nesse Nesse embalo Isso além em você O que que tá achando? Eu tô adorando Tô emocionado Eu vivi essa época Conheci essas pessoas Vivemos É Conheci a Maria É muito legal A gente vira um espetáculo Onde você conhece Os personagens Assim é muito bacana Isso Você ter convivido Com essas pessoas E ver tão bem interpretado Essa história E contada maestralmente Pelo meu amigo Aloysio de Abreu Que escreveu Pelo meu amigo Aloysio de Abreu Pelo meu amigo Bom, então ele é amigo de todos Então gente carioca Sempre dando o melhor pra vocês Beijo Já que não posso te levar Quero que você me leve Com certeza Ele invade o coração de todos Com a sua poesia Com a sua irreverência Não tenha dúvida Cazuza Estou encantado Emílio Estou dando um show Parece que eu estou Revivendo Cazuza Todo mundo aqui Acho que está Sentindo a mesma coisa Parece que a gente está Revivendo uma época E vendo Cazuza no palco Está lindo Mas o espetáculo É maravilhoso E emocionante A gente que viveu Um pedacinho dessa época Porque a gente é jovem Mas a gente está Se projizando Somos, né? Somos jovens Você então não era nascido Nessa época Mas você leu sobre Você sabe quem foi Cazuza E tal E está maravilhoso E gosto do lado Desse lado do Cazuza Que eles pegaram mais O bombom Que é bem verdadeiro É bem como ele era As pessoas que conviveram com ele O viam assim E a gente que não conviveu tanto Viu o filme Que é maravilhoso Leu muito Mas é legal ver ele Nessa interesa De personalidade Acho que isso é que é legal E o mais legal É ser relembrado, né? Eu espero que as pessoas Não precisam esperar eu morrer Para ver que a minha obra de poesia Também é linda Não precisa Procurem Antes Porque depois Eu não vou curtir Era tanto assédio Que nosso Nosso mestre maravilhoso Caetano Não conseguimos chegar até ele Mas ele estava presente aqui Prestigiando o Cazuza Ah, espetacular O espetáculo é espetacular Estou encantado Em poder estar aqui na net Assistindo o musical Cazuza Gente O que estou feliz É porque são todos cantores E atores brasileiros O menino do Cazuza Merece um Oscar Deslumbrante Dona Lucinha O senhor Araújo Todo mundo merece um prêmio Agora esse menino É impagável A irreverência de um jovem Que se foi muito cedo Pode ser definida com essa palavra Que ele adorava dizer Tesão Porque o futuro De todos nós Com certeza É muito amor Muita cor E com certeza Tesão Estamos, meu bem Por um tri Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz Ai, é muita emoção É muito lindo o espetáculo Vale a pena você assistir Agora é contigo, Resc Estou emocionadíssima Cazuza Um beijo pra você, Cazuza Esse é meu rio